Música Até chegar ao local de inscrições, os comerciantes precisam passar pelo Corredor da Alegria, abrindo alas, portando documentos, sendo verdadeiros mestres salas. Tudo em ritmo de carnaval, para garantir uma vaga no Corredor da Folia, que vai ser a Avenida Marechal Castelo Branco. Assim como aconteceu o concurso também no Carnaval 2014, os comerciantes informais, os chamados camelôs, vieram garantir um bom lugar para comercializar os produtos durante a maior festa popular do mundo. Como em um desfile de escola de samba, alguns comerciantes querem mais espaço. Os dois metros não está dando para botar barraca em quatro metros. Eu vende a cerveja, é caipirinha. Todos os anos a gente trabalha na avenida, eles vendem quatro metros para a gente botar a barraca. Como minha barraca é quatro metros, esse ano eles só venderam o quê? Doze metros. Como é que eu vou botar uma barraca de quatro metros? E a comissão de frente é responsável para receber os comerciantes. Eu acredito que eles vão obter sucesso na venda dos produtos deles, ter comida e bebida. Expectativa de um carnaval tranquilo, em paz, é o que a gente espera de todo mundo. E assim como no carnaval, existe uma comissão julgadora. Aqui também, para se inscrever como comerciante, é preciso atenção às regras. São 90 vagas distribuídas na avenida Marejau Castelo Branco, foram colocadas, disponibilizadas. Vão ser todos eles colocados no piso da avenida, não vai ser do lado do rio e nem no meio da avenida, como foi feito anteriormente. Porque, para facilitar, inclusive, o trabalho dos barraqueiros, vão ficar todos eles no lado do palco. Música Música Música